Este é o show da Luna, Luna, Luna Este é o show da Luna, tudo o que a pergunta a Luna faz Porque a lousa vende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe um duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo o que a pergunta a Luna faz Este é o show da Luna, Luna, Luna Naturalmente Natural Ai, vai, vai Você se mexeu, Cláudio, não pode Ai, vai, te peguei Uau! Uau, Júpiter, como você é rápido Hum, capocotinho Orra do lance Uhul! Tô morrendo de fome Êêê! Que pão delicioso! Valeu! Minha mãe fez o pão e eu fiz a manteiga sozinha Uau! Olha! Hum, morango! Esse morango tá estranho Sério? Deixa eu ver Hum, é meio diferente Pequeno, tem uma forma esquisita Pode provar Delicioso! É! Esse é o melhor morango que eu já comi Aqueles são orgânicos A gente só planta frutas e legumes orgânicos aqui Orgânicos? Hum, mas o que são frutas e legumes orgânicos afinal? E por que a comida orgânica é especial? O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber Por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Aham! O que? Será que os morangos orgânicos são tão diferentes, hein? Eu não sei Só sei que eles são muito bons Não, não, não Você me deu uma ótima ideia, Júpiter É, eu sou bom nisso Greta, meninos, é hora do experimento Pronto, temos vários vegetais Tá bom, eu peguei cenouras, morangos e maçãs lá no trailer Eu também Mas os mel são daqui da fazenda É mesmo, Cláudio A cenoura orgânica da Greta É bem diferente da nossa cenoura As maçãs são quase iguais É! Agora vamos ver se o gosto muda Ok, Júpiter A gente vai te dar as cenouras E aí você fala qual é a mais gostosa Essa aqui tá muito mais gostosa que a outra Interessante! Agora as maçãs Ahn, essa aqui Não, não Essa aqui Mas era pra ser fácil Eu sou um grande especialista em maçãs Tadinho, você deve tá com fome, né? Gente, eu vou pegar alguma coisa pra ele comer e já volto pro nosso experimento Então os morangos são diferentes e não tem o mesmo gosto E as cenouras também Mas as maçãs tem gosto muito parecido Eu queria poder conversar com alguém sobre orgânicos Tipo um especialista Já sei exatamente com quem a gente pode falar Alguém que é super, ultra, mega, especialista em cenouras Coelhinhos! Essa é uma ideia muito boa! Vamos fazer de conta que a gente era coelhinho! É! Somos coelhos! Boim, boim, boim! Isso é bem gozado! Boim, 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 boim! Olha como eu sou orelhudo! Boim! Cuidado! Eu tô tentando crescer! Me desculpe, senhor... Tem cheiro de cenoura! Mas uma cenoura crescendo na terra? É claro que nós crescemos na terra! Onde mais poderia ser? Uma árvore? Oi, senhor cenoura! Estamos em uma investigação científica! Você pode nos ajudar? É! A gente quer saber por que a comida orgânica é tão especial! Especial? Eu não sou orgânico e sou muito especial, tá? Muito obrigado! Ah, não! A gente não quis te ofender! A gente... Se escondam! Tá vindo alguém! Oi! 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 Isso foi terrível! Mas... O que foi aquilo? Esse spray é muito importante! Olha, ele afasta os insetos! E ninguém quer insetos voando e bagunçando nessas folhas! O spray faz a gente ficar grande e forte! Sem ele, não seríamos tão resistentes! Vamos procurar as cenouras orgânicas agora, meninos? É, boa ideia, Luna! É! Obrigada, senhor cenoura! Vamos lá, meninos! Olha! Ei! Aquele ali é o pai da Greta! É mesmo, né? Então, com certeza, são cenouras orgânicas! Vamos lá, dá uma olhada! Hum... Olá! Ah! Oi, gente! Oi! Você é uma cenoura orgânica, né? Ah! Ah, sim! Eu sou sim! É verdade, eu! Me desculpem, gente! Essas joaninhas fazem muitas cócegas! Você podia passar um pouco daquele spray! Vai tirar todos os insetos de você! E deixar você grande e bonita! Oh, agradeço muito! Mas prefiro crescer naturalmente! Nada de químicos para mim! Crescer naturalmente é assim que tem que ser! Ficamos diferentes, melhores, você vai ver! Upa, pa, um, pa, pa, um, pa, 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 pa! Somos orgânicas! Lá, 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 lá! Upa, pa, um, pa, pa, um, pa, pa, pa! Somos orgânicas! Lá, 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 lá! Sem produto químico na gente! Somos fortes e resistentes! Temos saúde e vitamina! Vamos cantar e entrar no clima! Upa, pa, um, pa, um, pa, pa, pa! Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Entendi! Comidas orgânicas são aquelas que crescem naturalmente É, bom, as nossas plantações são menores do que as não orgânicas Mas pelo menos não temos produtos químicos Mas por que o gosto deles é diferente? Porque elas têm mais vitaminas e tudo mais Essa é a melhor experiência de todas! Papau, papau, papau Tudo bem, Chaf, é só o Júpiter que tá fazendo... O que você tá fazendo, Júpiter? Sou um coelhinho, ué, cantando sobre os orgânicos Calma, a gente vai te contar tudinho Ah, que coelhinhos mais lindos! Muito fofinhos! A gente vai fazer um show sobre comida orgânica! Um papau, um papau, um papapá Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Um papau, um papau, um papapá Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Crescer naturalmente é assim que tem que ser Ficamos diferentes, melhores você vai ver Um papau, um papau, um papapá Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Um papau, um papau, um papapá Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Sem produto que me funda a gente Somos fortes e resistentes Temos saúde e vitamina Vamos cantar entrar no clima Um papau, um papau, um papapá Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Um papau, um papau, um papapá Somos orgânicas, la-ra-ra-ra Que legal! Fantástico! Bumbaba! Muito bom! Obrigada, obrigada! E agora a grande surpresa Greta Podem se servir É orgânico Adoro comida orgânica Por que as cenouras crescem na terra Mas os maçãs crescem nas árvores? E os morangos não crescem em árvore? E como será que o melão cresce? Ai, são tantas perguntas! Este é o show da Luna Luna, Luna